Júlio Cociello pode ser preso. Para quem não lembra, ele protagonizou uma polêmica em 2018 quando fez uma piada ali sobre o jogador Mbappé durante a Copa do Mundo. Desde então, ele passou a ser perseguido pela militância que resgatou ali vários tweets antigos chamando o humorista de racista. Agora um processo foi aberto e o MP pede a prisão do Cociello, acusando também desse crime. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área! E bem, nós vamos ler primeiro essa matéria aqui do Terra falando sobre esse caso. Mas antes eu vou deixar uma pergunta. Por que será que enquanto o MP está pedindo a prisão do youtuber Cociello, estão tentando também arquivar o caso da ex-assessora da ministra da Diversidade, né? A Aniele Franco, aquele caso da torcida do São Paulo, hein? Uma coisa meio inusitada, não? Já fica aqui a reflexão. Já já a gente volta a esse assunto e eu vou comentar a minha opinião. E aqui a matéria do Terra diz o seguinte. O Ministério Público pede condenação de Júlio Cociello por racismo. Durante a Copa do Mundo de 2018, ele disse que o jogador Mbappé conseguiria fazer um arrastão top na praia. O Ministério Público Federal anunciou nesta quarta-feira ter pedido a condenação do influenciador Júlio Cociello por conta de uma série de publicações feitas no antigo Twitter, o GX, entre 2011 e 2018. Cara, olha quão antigo é isso, mano. Que surreal, velho. O MPF identificou nove vezes em que o Cociello teria incorrido na prática de preconceito racial na rede. O processo foi aberto em 2021 e teve seu sigilo suspenso em dezembro passado. O órgão afirma esperar a condenação do influenciador digital com base no artigo 20 da Lei nº 7.716-89, a Lei do Racismo, que prevê pena de reclusão de um a três anos e multa. Só que, de acordo com o MPF, a pena pode ser bem maior se aplicada para cada publicação ofensiva, além de possuir o agravante de o caso ter ocorrido em uma rede social. O que disse Cociello? O processo foi motivado por uma publicação de Cociello em meio à Copa do Mundo de 2018, no qual ele disse que o jogador francês Mbappé conseguiria fazer um arrastão top na praia. A repercussão negativa da fala fez com que ele publicasse um pedido de desculpas e apagasse cerca de 50 mil tweets ofensivos de seu perfil. Apesar disso, o MPF encontrou diversas publicações polêmicas, incluindo as frases. O Brasil seria mais lindo se não houvesse frescura com piadas racistas, mas já que é proibido, a única solução é exterminar os negros. E nada contra os negros, tirando a melanina. O que diz o MPF? Ainda que o réu seja humorista, não é possível vislumbrar tom cômico, crítica social ou ironia das mensagens por ele publicadas. Pelo contrário, as mensagens são claras e diretas quanto ao desprezo do réu pela população negra, destacou o procurador da República João Paulo Lordelo nas alegações finais apresentadas pelo MPF na primeira vara de Justiça Federal de Osasco SP em novembro deste ano. O réu sem qualquer sutileza reforça estereótipo da população negra, miseráveis bandidos e mamacos, não havendo abertura em seu discurso que permita entrever alguma forma de sátira. Não é humor, a escárnio completou o MPF. E bem, aqui chegou praticamente o final da matéria, que o Cossiá ainda não se manifestou sobre esse caso. Mas eu já discordo do MP aqui porque o MP está entrando aqui no mérito de ter tom cômico, de ser sátira, de ser ironia. E eles têm uma leitura completamente errada do caso Cossiá porque eles estão analisando um caso antigo, de mais de 10 anos atrás, como eu disse, tem tweets aqui bem antigos, com uma perspectiva atual. Se a gente pegar nessa época aí, o Twitter, ele era um ambiente completamente diferente do que é hoje. O Twitter era usado para fazer piadas pesadas, de humor negro e tudo mais. Era um ambiente onde as pessoas faziam perfis nesse tom, justamente numa forma de chamar a atenção, de chocar e também se tornar um influenciador, digamos assim, uma pessoa notada nas redes sociais. Inclusive, o próprio James Gunn, que é o atual presidente da DC Studios, teve tweets resgatados aí falando sobre Pedro e tudo mais, mas nem por isso ele foi denunciado e condenado e preso por Pedro, porque entenderam que era, por mais que seja uma piada que você discorde, de você repudir completamente, era sim uma piada. Aqui não. O ponto do MP, basicamente, é tratar como se fosse a opinião do Cossiello aqueles tweets, quando eram piadas imbecis. Assim, vamos separar aqui o tweet do Cossiello. Você vai analisar o perfil do Cossiello nessa época no Twitter, você vai ver que, na verdade, era um perfil irônico, onde ele fazia várias publicações nesse sentido justamente para fazer piada, para chocar, chamar atenção, etc. Então, essa narrativa do MP é falha, porque eles estão pegando ali um recorte de poucos tweets. Olha, não. Nesse tweet aqui ele foi sério e está dando a opinião dele. No resto, ele estava sendo irônico, estava fazendo piada, entendeu? Não. É um perfil voltado exatamente para isso na internet. As pessoas faziam isso. Eu acho que isso que é o erro, você fazer um recorte de que, não, aqui ele está dando a sua opinião, ele realmente acha que pessoas negras são inferiores, etc. Eu acho que isso é equivocado, porque é uma informação avulsa. Se isso fosse ligado com o Cossiello, tendo ligação com pessoas racistas, com grupos supremacistas, etc., daí já é uma coisa que seria um sintoma completamente diferente, né? Aqui a gente tem um sintoma, até o momento, de uma pessoa que é um adolescente imbecil. E, mano, quem não era idiota, né, na adolescência? Ele mesmo tem consciência disso. Ele sabe que ele era um imbecil, e eu também era um imbecil na minha adolescência. E foi isso, cara. Eu acho que a gente tem que separar de ver pessoas babacas, né, cara? A gente pode repolher essas pessoas babacas, mas isso não classifica como crime. Inclusive, o próprio Cossiello fez uma declaração como essa. Eu vou mostrar pra vocês aqui algo que ele disse, então, é esse vídeo aqui. Vou mostrar pra vocês aí pra ver o que ele disse na época. Inclusive, ele se desculpou, explicou o contexto do que aconteceu. Deixa eu dar o play pra vocês ouvirem da boca do próprio Cossiello, né? Vamos lá. É, mano, eu não nasci em berço de ouro, eu vim do nada. A coisa mais importante pra mim é a minha criação e humildade. E eu aprendi que a humildade, ela não tá no que a gente tem. Ela tá no nosso caráter. E quem me ensinou isso é minha mãe. Eu me sinto envergonhado em ter decepcionado ela. Eu entendo, eu entendo completamente o porquê que isso tudo tá acontecendo. E eu não precisei pensar duas vezes pra sentar aqui, me posicionar e pedir desculpa por todos esses erros. É, sobre os tweets antigos. Tem muitos de quando eu tinha, sei lá, mais ou menos 17 anos de idade. Aquele monte de merda que eu falei é muito distante de quem eu sou hoje e do tanto que a minha vida evoluiu de repente. O eu de um dia atrás já não é o eu de agora, sabe? Todo dia a gente tem que buscar evoluir pra ser uma pessoa melhor. Eu não sou uma pessoa que quero espalhar o racismo, que quero ser preconceituoso. Hoje, bem, vocês entenderam o fundo aqui, né? Eu só peguei um trecho pra vocês entenderem como essa narrativa de desconstrução, de evolução, não funciona quando você tá do outro lado, né? Quando você não é ali do lado da militância, que é basicamente o que aconteceu com o Cossiello. O cara fez vídeo pedindo desculpa, fez vídeo explicando, cara, olha, eu era jovem, adolescente, não representa quem eu sou hoje. Quando você é adolescente, você é babaca, você fala as coisas assim pra chocar. E no intuito cômico, lembrando, né? E mesmo assim, ele tá respondendo isso até hoje, tá perseguindo a vida do cara, mesmo ele pedindo desculpas ali e tal, como vocês podem ver nesse vídeo dele. E agora eu vou comparar com vocês com outro caso, né? Pra vocês entenderem a diferença de tratamento. Nós tivemos aí uma ex-assessora da ministra da Diversidade, se eu não me engano, né? Eu vou pegar aqui uma matéria aqui também do UOL, falando sobre esse caso. Onde o MP pediu um arquivamento da acusação que a assessora da Aniele foi denunciada ali por racismo, né? Contra a torceira de São Paulo, como vocês podem ver, foi essa Marcela de Cotê. Aqui, a manchete diz o seguinte, o MP SP arquiva a denúncia de racismo reverso contra a ex-assessora de Aniele. Eu não vou ler essa matéria toda, senão o vídeo vai ficar muito longo. Inclusive, eu acho que o MP já tá repensando, teve uma provocação ali por parte de procuradores, que estão revertendo esse arquivamento e vão retomar o processo. Enfim, isso é apenas algo que eu vi na internet, não sei ao certo de como tá o status atual. Mas a gente vê que o MP, na época, tentou aqui arquivar o que aconteceu nesse caso. O que aconteceu? O promotor disse que o crime de racismo só ocorre contra grupos que tiveram e têm os direitos sistematicamente violados. Não é qualquer ódio exteriorizado que encontra tipicidade penal, mas apenas aqueles voltados contra determinados grupos vulneráveis no contexto histórico sociológico, escreveu Maria Fernanda Balsalobre Pinto. Isso aqui, cara, é surreal, mano. O MP argumenta que esse tipo de discriminação contra brancos paulistas europeus não pode ser reconhecido. Assim, olha a diferença desse caso. Essa jovem aqui, a Marcela Decote, eu acho que é esse o nome, ela sequer pediu desculpas. Ela não fez vídeo arrependida de que chamou lá, ofendeu o torcedor de São Paulo com um bando de branco, que não sei o quê. Então, sim, e ela está falando aqui uma coisa que reflete muito mais a opinião dela sobre brancos do que fazendo uma piada. Ela representa, pessoal, com esse pensamento, a ideologia que coloca os brancos como monstros, como demonizam ali, como, olha, os males do mundo é devido a pessoas brancas, etc. E isso cria uma personalidade hoje de pessoas que odeiam declaradamente pessoas brancas. Então, essa decisão aqui do MP é muito grave, porque está basicamente legitimando pessoas a julgarem outras por cor da pele. Então, ah, se você vê um branco, você pode ofender ele por ser branco. E eu acho isso completamente inaceitável. E vocês percebam a diferença de tratamento? Pois, um lado, você tem o Cossiello, que pediu desculpas, inclusive, né, por postagens que foram resgatadas já na época, né, postagens antigas de 2011. Então, cara, mais de 10 anos atrás, e ele foi lá, pediu desculpas e tal, e falou que não representava quem ele era mais. E pra mim, realmente, representa uma mente ali de uma adolescente ali, né, cara, e tal. Isso faz parte aí da evolução de qualquer ser humano. Pra outro lado, a gente vê o MP passando pano aqui pra exatamente um comportamento ainda mais grave como o dessa jovem. E a jovem sequer pediu desculpas. E ela não se desculpou porque ela se sente confortável fazendo isso. Esse comportamento é estimulado a ela, tanto pela mídia, quanto pela internet, pelas redes sociais e tudo mais. Ela se sente no direito de ofender pessoas brancas devido a uma suposta reparação histórica. Ela considera os brancos como culpados por todos os males da terra. Por isso, ela vê o branco como um cidadão inferior, com direitos ali de cidadão de segunda classe, digamos assim. Ou seja, ela se acha superior e se acha no direito de ofender essas pessoas. E agora, a própria justiça está legitimando esse tipo de comportamento. A gente vendo, né, isso aqui. Isso aqui é simplesmente inaceitável. A gente tá vendo, cara, qual é o limite, então, pra gente admitir que tem esse tipo de comportamento com pessoas brancas? Ah, se os brancos, então, são responsáveis, né, por todos esses males, eles deixem, então, eles também serem linchados na rua, que tal, né? Ou então, invalam suas casas aí, tomem suas posses, já que eles são os culpados de apropriação de um monte de coisa, etc., como é estudado na história. Então, qual é o sentido, qual o limite, então, que a justiça vai impor de ter um tratamento diferenciado se a pessoa for branca, né? Até que pontos de militante podem ir? Cara, isso aqui é muito grave. E esses dois casos revelam pra vocês a diferença de tratamento que a gente tá tendo na justiça, e isso é muito preocupante, cara. Mas, enfim, é claro que essa é apenas a minha opinião. E agora eu quero saber a de vocês. Vocês acham que o Cossiello deve, merece ser preso? Você acha também que essa assessora deve ser inocentada e ter seu processo arquivado? Enfim, comenta aí a sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aqui de like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos dos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho